Como você se sente diante de uma situação que não saiu como planejado? Você se culpa? Você culpa os outros? O que você faz? Errar é humano, mas será que realmente acreditamos nisso ou constantemente nos colocamos como seres infalíveis? Nós vamos falar sobre erros no Chai Terapia de hoje. Erros são necessários para o nosso crescimento. Uma frase muito usada, mas bem difícil de aceitar. Fato é, não tem como aprender sem errar. Exemplo, no ano passado você comprou uma tinta barata para pintar sua casa, você viu que não ficou legal, o resultado não era o que você queria. Esse ano você já entendeu o caminho certo e com base nas informações que você não tinha no ano passado, você fará diferente agora. Primeira coisa que eu quero te mostrar é, precisamos pensar naquilo que deu errado como uma oportunidade de aproximação sucessiva do sucesso. É bem diferente de você pensar que vai acordar do dia para a noite e alcançar o sucesso e a perfeição. Inclusive é bem mais leve essa forma de encarar. Você vai sucessivamente entendendo o seu caminho, adquirindo conhecimento e ao longo da sua jornada se aproximar mais e mais daquilo que você deseja. Sabe por que eu te digo isso? Porque pessoas que não suportam cometer erros têm um sério problema no processo de aprendizagem. São pessoas que evitam novas situações. Por exemplo, começar um esporte novo, com medo de todas as falhas que seu corpo pode ter nesse processo, encarar um novo emprego, porque não consegue aceitar que novos desafios bem provavelmente trarão erros e eles farão parte do processo. Bem, lembre-se que você pode encarar o erro, então, como uma aproximação sucessiva para o sucesso. Menos culpa nesse processo. Outra forma interessante de encarar os erros é olhá-los como informações daquilo que funciona ou não. Errar não precisa estar diretamente relacionado com o seu valor ou com a sua inteligência. São apenas passos em direção aos seus objetivos. Presta atenção nas frases que você fala para você mesmo quando você erra. A sua conversa interna vai dizer muito sobre como você lida com os seus erros. Me conta uma coisa, você tem uma cota para erros ou você é completamente intolerante a você mesmo quando você erra? O medo ou a aversão ao erro vai acabar minando todo o seu direito de expressão e espontaneidade. Isso porque errar vai fazer parte da sua e da minha jornada e precisamos estar abertos para aprender nesse processo. Do contrário, o erro vai ser só uma punição que você vai evitar a todo custo. Espero que você reflita se está buscando mais a perfeição ou aprendizado. Que você e eu vamos errar, eu não tenho dúvidas. A diferença é o que vamos fazer depois que erramos e a forma que interpretamos os nossos erros. Não esqueça de curtir e compartilhar e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um super beijo e eu te vejo no próximo Chá e Terapia.